Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, e você? Eu estou muito bem! Nós vamos aqui no shopping, numa loja do shopping, para o Té escolher o presente do dia das crianças dele, né? Tá animado? Então vamos lá? Vamos lá! Então bora para mais uma aventura! Té! Você quer jogar na máquina? Será que você vai pegar? Será que você vai pegar? É? Meu Deus! Vamos ver, né? Eles vão arriscar na máquina aqui de bichinhos, é um real! Mostra a moeda, Té! Isso! Vai! Vê se vocês conseguem! Peraí, eu comprei! Peraí, Té! Deixa o papai arrumar para você não perder a moeda! O Té está ansioso! Qual você vai pegar? Vamos ver se pega, hein? Tomara que pega, hein? Vai pegar, vai pegar, vai pegar! O cavalinho, amor? O cavalinho é muito magrelo! Vai pegar, vai pegar, vai pegar! Amor, esse cinza aqui da ponta, será que não é melhor, não? Esse gordinho aí, ó! Será que não pega? Dá uma sacudida na... Dá uma balançada na... Pega, pegou! Foi bosta! Vai! Cadê? Põe a moeda, Té! Aí não, filho! É! Calma! Eita, lasqueira! O Té! Vai, guia aí pra onde você quer! Pra onde você quer! Vai, Té! O tempo vai acabar! Vai no cavalo! Tenta aí! Vai acabar o tempo! meu Deus! Aperta, meu Deus! Aperta, Té! Vai, 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 vai! Não deu certo! E agora? Vamos lá na loja escolher o seu presente! E aí? Gostou desse? Não? Também? Esse também não? Então vamos olhar mais! Tá tudo caro, filho! Você vai querer levar o dominó mesmo? Certeza? Deixa eu ver! Segura um! Segura um! Desce aqui, Té! Gente, ele quer levar um dominó! Ai, meu Deus do céu! E agora? Qual que você escolheu? Uma pista de carro? Isso! E o carrinho? Mostra o carrinho! Deixa eu ver! Aqui, ó! Um azul que tem um leão! Tá feliz? Tá! Chegamos em casa e agora a gente vai abrir e montar o brinquedo que o Té escolheu! Ele escolheu essa pista! Eu vou mostrar, filho! Peraí! Só um minutinho! Essa pista aqui! Eu não sei nem como é que funciona! É! E a gente vai montar, né? Vamos lá! Vamos lá! Conseguimos montar depois de muita luta! Aparentemente, o Etel aperta aqui, aí ele faz isso aqui e já cai ele fora! Vamos ver como é que funciona! Vai, Té! É muito rápido! Eu vou colocar aí em câmera lenta pra gente conseguir acompanhar! Peraí! Deixa eu puxar! Puxa aqui, ele trava, ó! Aí coloca o carrinho aqui! E aí? Tá satisfeito? Foi aqui, mãe! Foi! Ele rodou aí! Tá satisfeito com a sua pista? Tô! Muito? Muito! Manda beijo! Fala! Feliz dia das crianças! Pra todas as crianças! Eu ganhei todos os presentes de tarde! Você ganhou dois presentes? Tá feliz? Feliz! Manda beijo! Beijo, gente! Tchau! Dá tchau! Tchau, tchau! Agora a gente vai brincar, né? Vamos brincar agora, né? Tchau, tchau!